Sou amazonês, não nado com boto nem chupo piqui, sou do mesmo saco da farinha que é lá da alvinha ali do arinhê. Sou amazonês, não é fuleiragem ou subindoli, e dou de com força na farinha, e sou encherido até o tucupi. Farinha. Ingrediente principal do prato de muitos amazonenses, também conhecida como caviar amazônico, o item está entre os destaques na produção do setor primário local. E agora, a farinha do arini é patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Amazonas, conforme a Lei Estadual nº 6.794, de 2024. Figura de destaque na agricultura familiar amazonense, a produção do item é incentivada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado do Amazonas, o IDAM. Atualmente, o estado conta com mais de 70 mil agricultores familiares e produtores rurais que, entre outras culturas, se dedicam à produção do alimento para a comercialização. A queridinha, na cesta básica do amazonense, é fonte de emprego e renda para milhares de agricultores familiares. Luiz Erval, gerente de produção vegetal do IDAM, afirma ser de grande reconhecimento, a farinha do arini ser reconhecida como patrimônio cultural que também fortalece a agricultura familiar. É uma lei que faz com que reconheça a fabricação dessa farinha, que reconheça a parte cultural que ela foi inventada naquela região, que essas informações são passadas de gerações para gerações, são processos artesanais. Até mesmo a mandioca que se planta lá é uma mandioca diferente de outras caras aqui dentro do estado do Amazonas mesmo. Tudo isso aí foi reconhecido, já está publicada essa lei e nós estamos trabalhando junto algumas organizações para que cada vez mais consigamos produzir farinha com uma melhor qualidade, propiciando a isso uma melhor renda aos produtores rurais. E mais do que nunca agora que foi considerado patrimônio cultural, eu vou fazer uma coisa muito difícil, com muito esforço, que eu vou comer um lindo açaí com farinha, né? Não sei se você de casa está acostumada a comer seu açaí só com farinha de tapioca, mas eu particularmente gosto de comer com farinha. E aqui ó, a gente está com uma ovinha que vai ficar muito bacana no meu açaí, rapidinho. E aproveitando que estava pelo mercado, fui perguntar de alguns vendedores, qual a farinha mais procurada? Vocês aí, tem a sua preferida? Bem, a mais conhecida aqui na nossa região são as ovinhas, né? E aqui na nossa banca a gente trabalha com a fina, com a média e com a mais grossinha, tem para todos os gostos. Então o pessoal sempre que vem aqui, eles sempre procuram pela ovinha? Sim, sempre a ovinha, que é a mais conhecida. Geralmente acho que eles são servidos aqui no restaurante também, né? Aí tem pessoas também que empanam o peixe com essa farinha, ela fica bem crocrante, ela já é torradinha já. É a farinha ovinha, que ela é mais famosa, ela representa bem a nossa região amazônica, porque tem uma região aqui famosa por essa farinha, né? Que é a farinha do arini, então a gente só pode usar o arini e as farinhas que vêm dessa região. As outras que são similares a gente chama de ovinha, então elas são as mais famosas, são as mais gostosas, mais crocrante. E particularmente eu prefiro, principalmente com peixe. Então a senhora só come com peixe, não bota mais nenhum canto de farinha? Ah, eu boto na sopa, boto na canja, eu boto até no açaí se quiser, eu gosto muito de farinha. Além dos feirantes, os consumidores também amam a farinha de o arini. Eu gosto mais da ovinha, porque ela, além de ser uma farinha, ela é uma farinha de bolinha, né? E é muito boa, porque a outra ela é muito dura e essa daí é mais crocrante, entendeu? Ela é uma farinha bem especial, muita gente gosta de comer com peixe. Eliseu está de passagem pela cidade. Ele, que é de Minas Gerais, aproveitou para comprar farinha no mercado Adolfo Lisboa e ficou surpreso ao saber que a farinha de o arini agora é patrimônio cultural. Ela agora foi considerada patrimônio cultural daqui do Amazonas. Sério? Olha que legal, tá vendo? Então é boa mesmo. Realmente é boa. E você, vai uma farinha de o arini? Sou amazonês, não nado com boto, nem chupo piqui Sou do mesmo saco da farinha, aquela da alvinha ali do arini Sou amazonês, não é fuleiragem ou subindo ali E dou de com força na farinha, e sou encherido até o tucupi Aplausos 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 Tchau, tchau.